A política de Afogado da Engazeira, no tempo que o doutor Osvaldo foi candidato à prefeita, a primeira vez. Então, ali, eu era pai de jovem também, fazia um trabalho de base em Afogado da Engazeira, acompanhava a zona rural, acompanhava o trabalho de comunidade e, naquele período, a política de Afogado da Engazeira sempre foi uma política bastante acirrada, mas também bastante respeitosa, por isso que todas as lideranças políticas merecem o nosso carinho, o nosso respeito. E foi nesse período que taxaram assim, padre João é do lado do 15. Eu não sabia se é do 25, ele vai inventar tanta coisa que eu achei graça. E eu senti como a mente do povo, do povo não, como a mente de algumas pessoas, é fé. Inventava até, inventava que na hora da comunhão, eu dizia, no lugar de corte de Cristo, eu voto no 15. Foi um negócio assim, absurdo, né? Acho graça. E aí eu estava fora e foi tão sério que uma comissão foi falar com o Dom Francisco para não deixar eu vir para Afogado da Engazeira. E foi, a gente estava em Triunfo e eu vinha fazer o casamento de Jorge de Albaldo com Silvana, assiste o caderno, e quando cheguei aqui, em cada porta tinha dois seguranças, e a Sirrocha veio comigo para não deixar eu assim. Depois eu ia para a comunidade, no início, fazer duas pessoas comigo. Eu nunca me senti tão assim, acompanhado, a ponto de Dom Francisco vir para o rádio, que eu não escutar a fita dele de jeito nenhum, porque eu sou chorante, se eu escutar a minha emoção, aí foi quando eu vi que a coisa era grave mesmo, né? Mas aí, aprendi com o Dom Francisco, num período de crise, num período de dificuldade, não se arrede o pé. Então, eu não saí de Afogado da Engazeira, porque se eu saísse naquela época, ia confirmar... Uma confissão de... como se fosse uma confissão de... Então, pronto, foi que eu respondi. Primeiro que eu acreditei na força da oração. Então, eu fiz um tri. O primeiro eu rezei pelos que me encalunhavam. Você lembra o outro? O segundo eu rezei pelos que acreditavam, que foram tão fracos que acreditavam na história. E a terceira missa eu celebrei pelos que foram só...